Opa pessoal, como é que vocês estão, beleza? Aqui é o Lando novamente com vocês, estou no telefone com o Felipe Felipe, fala oi pra galera aí Fala aí galera, como é que tá o pessoal? Estamos bem, estamos muito bem, brincadeira Ó, eu tô aqui em Pennsylvania dirigindo aqui, acabei de sair da igreja e tô falando com o Felipe Felipe, você tem um livro aí que é um e-book, né? Bem legal que você tirou, cara, o que você fez, né? Você fez muito research, muita busca e tudo mais Você fez um e-book, explica pro pessoal aí do que se trata Tipo assim, obrigado aí pela oportunidade de estar no teu canal, cara E o fato é o seguinte, eu fiz, na verdade, pode ajudar a galera aí Que sempre pergunta pra gente que é o YouTube nos Estados Unidos Sobre como é que existe, né? Pra entrar nos Estados Unidos de maneira legal Então, como eu vi que realmente o pessoal fica muito nessa definição de fazer as informações pela gente Muitas vezes nós não fazemos as informações corretas, né? Então eu fui atrás de uma pesquisa vasta nos todos os sites da imigração, os sites oficializados da imigração Eu peguei todos os textos, os traduzidos e copilei todos num livro virtual, num livro digital, né? Num e-book Além de ter muitos sites de advogados especializados em imigração Que tem uma linguagem mais, vamos ver, simplificada, né? Pra saber sobre esses assuntos, né? O passo a passo, realmente, pra todos os tipos de vistos Nesse e-book eu falo sobre todas as categorias de vistos Três, dois vistos da categoria A Até a categoria 1, né? Todos os tipos de vistos, né? Numerados de A a U, né? É E eu acho que isso é uma coisa legal Porque existem vistos específicos pra todo tipo de gente, né? Vistas específicos pra engenheiros Vistas específicos pra pessoas de dupla nacionalidade Vistas específicos pra atletas Vistas específicos pra pesquisadores Então, eu acho que isso é uma forma de ajudar a galera E muito conseguindo esse livro, né? E pra você estudar, realmente, pra você ver sobre tudo Em relação à imigração dos Estados Unidos, né? E como entrar aqui nessa terra abençoada De maneira legal Podendo trabalhar legalmente Com a construção social security E o seu green card dessa forma E a forma que o pessoal vai ter isso aí, velho É através do meu website, né? Que eu coloquei aí, né? O www.felicinamerica.com Que tá na questão, né? De e-books e vistos Depois o pessoal paga por PayPal ou por cartão de crédito E num prazo de 24 horas O pessoal pegando o recibo do comprovante do PayPal Que é a forma mais segura hoje em dia, né? De fazer negócio na internet Porque você sabe que Se qualquer coisa acontecer Você pode receber o seu dinheiro de volta Né? E você vai pro meu site novamente Na questão de comprovante E você vai carregar esse comprovante E mandar pra mim Botando o seu nome e o seu e-mail E aí eu recebendo na minha caixa de correio Eu vou ter certeza que você comprou E aí eu poderia enviar pra você Diretamente por e-mail Aí o seu e-book É pra você estudar sobre tudo Sobre o seu e-book Essa é a forma de você obter o e-book Beleza? Ok Quando você fala Quando você receber no correio Você fala quando você receber Através do e-mail Que a pessoa pagou, né? É, exatamente A pessoa O meu sistema Ele não é automatizado Ele é manual Ou seja, quando a pessoa compra Ela recebe o recibo do PayPal Sim E contou de mim o e-book Esse é o recibo que ela tem A segurança de que Ela fez a compra dela E poder recorrer De alguma forma E alguma coisa errada Mas lá no... Com esse recibo Pra que essa pessoa receba o livro Ela vai ter que pegar esse recibo Que ela vai receber no e-mail dela E botar no arquivo E me enviar de novo No meu e-mail Na pessoa de comprovante Tem uma tag lá no meu site Chegando comprovante Fazendo o upload desse comprovante Com o nome e o e-mail dela Que eu inserei Enviando pra ela no livro Eu acho que é uma coisa Super legal Que eu acho que é Todos os tipos de visto Dos Estados Unidos De maneira simples Sem precisar Ter muito tempo Pesquisar na internet É uma boa pra galera, né? É bacana, cara Eu não sabia que existiam Tantos tipos de visto assim Mas uma coisinha a mais No teu... Nesse e-mail Que eu vou deixar aqui embaixo O link pro pessoal Tá explicando tudo, né? Explica tudo Passo por passo Como é que tem que fazer Pra receber esse livro Você vai pagar Vai mandar um comprovante Que você comprou Que você pagou o livro E tudo mais E daí você vai mandar Nesse link explica, né? Exato, exato Tá bem Pessoal que entrar no site Né? Como eu falei Entra no site lá Paga lá no Paypal Pega o comprovante No e-mail dela Vai baixar esse comprovante Que vai virar um arquivo Depois ela vai voltar No meu site Entra na descrição de comprovante E vai mandar pra mim Esse comprovante Numa tag lá Tá bom Aí eu vou saber Que ela é E vai estar tudo confirmado E eu acho que vai ser legal Porque existem mais 30 tipos de vistos Específicos Que os Estados Unidos Em várias categorias E características, né? Eu acho que tem muita gente Que tem qualificação técnica Superior Qualificação técnica Que trabalha Que nem sabe Que é possível E todo mundo Só foca em ter O visto de turista E você sabe Que logo depois Vai ser legal É bacana, cara Olha É muita informação É bem bacana Obrigado por ter feito Esse trabalho aí, cara Eu acho que é um troço importante Pra ajudar o pessoal Que quer tirar seu visto Tem gente que tá, né? Nem tem nem ideia Como é que eu vou fazer Pra certas pessoas É algo tão simples, né? Mas você fica naquela dúvida Será que eu pego um visto Desse tipo? Será que eu pego um visto Daquilo ali? E eu não sabia Que haviam tantas opções Assim E eu não entendo Absolutamente Nada disso aí Então Isso é muito legal Que você fez esse trabalho Tá bom? Ah, Felipe Valeu, cara Obrigado Obrigado, Lidl E falou o pessoal Que o preço do e-book É só 5 reais, né? É uma minxaria 5 reais Só simbólico Na verdade Qualquer um Consegue pagar 5 reais 5 reais é 1 dólar e 25 Por aí, né? Mais ou menos É 1 dólar e 50 centavos É isso aí mesmo 1 dólar e 50 centavos? Exato É baratinho, cara Então Muita informação aí O Felipe já fez Todo o trabalho Que ele tinha que fazer Não só no website Da imigração Mas também Da advogada Advogados, né? De imigração Exato Exato Bacana Então Ficou a dica aí, pessoal Felipe Vou deixar aqui embaixo O link Do website do Felipe Vai lá, pessoal São 5 reais Dá uma mão aí Ajuda E é muita informação Coisa que vocês Realmente precisam Pra chegar no país Como o Felipe falou País abençoado, né? É isso aí, irmão Tá bom, então, Felipe Fia com Deus, amigão Muito obrigado, pessoal Obrigado, irmão Fia com Deus Você também, garoto Tchau